Jornal Cidade.net Temos um desafio falando da questão também do funcionalismo, que é o IPRC, não é? Acho que existe um temor na categoria dos servidores públicos em relação à dívida, se fala em 250 milhões, é isso, né? Em dívida de IPRC. E de que forma resolver esse valor exorbitante? Pois é. Essa é uma outra herança desse atual governo, não é? Porque, veja, a dívida não é só aquela dívida publicada na matéria do Estadão, não. Que colocou o Rio Claro como a quarta cidade mais endividada do país, 234 milhões com o Tesouro Nacional. Dívida maior do que a cidade de São Paulo, dívida maior do que a cidade de Belo Horizonte, dívida maior do que a cidade de Campinas. Então, aquele dado publicado no Estadão é uma parte da dívida. Ali não tem essa dívida de 250 milhões de reais, aproximadamente, do IPRC. sem considerar todos os encargos, juros e correção monetária, porque isso ainda está na justiça. O que é que nós pretendemos fazer? Montar uma equipe para dialogar com o IPRC e não tem outro caminho. Provar uma lei na Câmara e estabelecer um parcelamento de longuíssimo prazo. Quem vai pagar essa dívida deixada por esse governo, infelizmente, são os nossos filhos e os nossos netos. Em relação ao refis, ontem a Prefeitura anunciou que o Prefeito Juninho da Padaria encaminhou um projeto à Câmara Municipal, facilitando aí, eximindo os contribuintes em atraso dos juros, das multas, pra facilitar esse pagamento. O senhor é favorável ou é contrário ao refis? Olha, desde que usaram de maneira correta, e não como tem sido feito nos últimos anos, eu sou favorável ao refis, diferentemente do atual Prefeito, que sempre foi contra, sempre criticou e fez refis todo ano, né? A gente não tem... a gente tem muita tranquilidade, a gente vai ter muita facilidade, primeiro porque há alguns temas que são temas bastante quentes, não é? Cargo comissionado. Pra mim é muito tranquilo isso. Eu nunca fui contra, eu nunca critiquei. É preciso ter diretor, assessor pra conseguir governar? É necessário que você tenha cargos em comissão em números reduzidos e com salários compatíveis. O senhor vai enviar um projeto à Câmara pra se criar esses cargos? Não pode enviar nesse primeiro ano, por conta da Lei 173, a Lei Complementar 173, ela não permite criação de cargos nem contratação, durante todo esse primeiro ano. Então é bom que fique claro também que a gente não tem cargos disponíveis na Prefeitura por conta de uma péssima gestão política do atual Prefeito, que deixou pra fazer, tomar essa ação à beira da eleição, que perdeu a Câmara Municipal e que apresentou um projeto de lei que onerava muito os cofres públicos, aumentava a despesa com cargos em comissões durante uma pandemia e aumentava a quantidade de cargos e funções comissionadas também. Foi por isso que a bancada ligada ao senhor se rejeitou a proposta. É, mas a bancada representa quem? A bancada, os vereadores representam o povo. Quem estava contra não era a bancada, não era... Eu sou a favor, mas não da forma como foi feita. Quem representava e quem representa o povo é a bancada. E aí a população é que se mobilizou e os vereadores, na minha opinião, acertadamente, embora com muito prejuízo, com muito prejuízo pro futuro da administração de Rio Claro. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC Jornal está em tudo. 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 Tchau, tchau.